Música Olá, muito boa noite. O Boletim em Tempo desta terça-feira está no ar. Mesmo com o reajuste no valor das multas de trânsito nas ruas, muitos ignoram a lei. Prova disso é o crescimento na quantidade de motoristas multados, principalmente por dirigirem embriagados. Para alguns motociclistas, a lei de trânsito é só um detalhe. É comum ver manobras proibidas como essas nas ruas aqui de Manaus. Mas nem todos pensam assim. A consciência ainda é mínima, a maioria dos... Entre os motoristas, também tem os mais sensatos. Tem que ser responsável. Eu, por exemplo, sou fã de cinto. Se todos pensassem assim, seria bom. E olha que desde novembro do ano passado, as infrações de trânsito ficaram, em média, 60% mais caras. Apesar do reajuste no valor das multas, o número de motoristas que foram pegos dirigindo embriagados cresceu, se compararmos o mês de dezembro dos últimos dois anos. Em dezembro de 2015, 393 motoristas foram multados por embriaguez ao volante. Já em dezembro do ano passado, quando o reajuste estava valendo, o número chegou a 520. As pessoas sabem que álcool de ereção é crime, álcool de ereção não combina, álcool de ereção sempre acaba numa tragédia. Mas, infelizmente, motoristas insistem em dirigir alcoolizados. A multa para quem beber e dirigir chega a quase 3 mil reais. Com o valor salgado, tem motorista mais atento. O senhor já cometeu alguma infração desde que teve esse reajuste? Não. Espero ele não cometer também. Você tem que pagar isso, né? Senão fica difícil. No geral, as infrações variam de R$ 88,30 até quase R$ 5.900. E não é só a embriaguez ao volante que incomoda. Irregularidades como falar ao celular no trânsito e excesso de velocidade são frequentes aqui na capital. Ah, também não há como esquecer dos pedestres. Muitos se arriscam para economizar segundos. Em Parintins, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no município, quatro pessoas foram presas e cinco adolescentes apreendidos. Foram presos Valsemir Oliveira de Oliveira, 19 anos, Raimundo Andrade dos Santos, 29 anos, Antônio Jorge Silva de Oliveira, 23 anos e Silvio dos Santos Lima, 27 anos. A polícia apreendeu ainda cinco adolescentes, um revólver calibre .32, munição, três quilos de pasta base de cocaína, skank, oxi, celular, uma televisão e dinheiro. Todos são acusados de tráfico de drogas e formação de quadrilha. A operação começou na zona rural e terminou com a prisão em Parintins do traficante Silvio dos Santos Lima, o Silvínio, que vinha abastecendo as bocas de fumo na zona rural de Parintins. A primeira operação de combate ao tráfico de drogas aqui em Parintins, no ano de 2017, foi montada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que descobriu a migração do tráfico para a zona rural do município. Aprendemos lá uma quantidade, vocês podem observar aí nas imagens, uma quantidade de entorpecente, uma arma de fogo municiada, que estava com o traficante Cutia, um cara que trabalhava na vila, mas viu a vida fácil vender entorpecente, resolveu entrar por esse caminho aí e o fim é esse. O capitão Júdiz, que responde atualmente pelo comando da PM local, explicou por que os traficantes estão indo para comunidades rurais mais populosas. A gente faz o policiamento ostensivo, com isso você acaba reprimindo o crime, e quando eles se veem acuados em uma localidade, eles vão buscar onde eles conseguem atuar de maneira onde eles considerem mais livre. Então não é novidade que o crime acabou migrando para essas vilas maiores, como é o caso da Gleba Vila Amazônia. Já começaram os atendimentos no Tribunal Regional Eleitoral para quem vai tirar o título de eleitor e fazer o cadastro biométrico para as próximas eleições. Os agendamentos para os serviços são feitos apenas pela internet. Essa universitária chegou cedo ao Tribunal Regional Eleitoral. Eu vim mudar a zona eleitoral, porque eu sou de outro estado. E também me justificar, porque no caso eu não votei esse ano. Esse futuro recruta do Exército também. Desde as quatro da manhã estamos aí procurando esse documento. Esse estudante já saiu com o título de eleitor. Foi a primeira via, fiz a biometria. É que o TRE já está fazendo os atendimentos para os antigos e futuros eleitores que irão votar nas eleições de 2018. Os serviços oferecidos vão desde a emissão de primeira e segunda via do título de eleitor e do cadastro biométrico. O serviço do TRE funciona todo através de agendamento. Se você não fizer o agendamento, você não vai conseguir tirar o título. Todas as pessoas que querem tirar o título devem fazer o agendamento pela internet. Ou seja, é necessário agendar o serviço no site do órgão. São 200 atendimentos por dia, das 8 da manhã até 1 da tarde na sede do TRE no Aleixo. O Américo veio fazer a biometria. Estava com o meu título cancelado e eu vim recadastrar novamente. Para os atendimentos, é necessário levar carteira de identidade e o comprovante de residência. Homens maiores de 18 anos devem levar o documento de alistamento militar. O prazo para regularização junto ao TRE é até maio de 2018. E uma manutenção no reservatório do Mocó pode deixar moradores de 28 áreas das zonas centro-sul, sul e leste da capital sem água nesta quarta e também na quinta-feira. Os serviços são necessários para garantir o funcionamento do sistema de abastecimento do reservatório e a melhoria na prestação de serviços. O sistema de distribuição de água será religado ainda na madrugada dos dias 11 e 12 de janeiro permitindo o abastecimento normal durante o dia. No site da Manaus Ambiental você confere os bairros que terão o abastecimento comprometido. E hoje o primeiro sorteio da campanha da nota fiscal amazonense foi feito nos estúdios da TV em Tempo. O valor total da premiação foi de 154 mil reais. O sorteio foi ao vivo durante o programa Agora. Dez ganhadores e as instituições de caridade levaram ao todo 154 mil reais em dinheiro. A apresentadora Marcia Lasmar sorteou seis prêmios de 5 mil reais, três de 10 mil e o grande prêmio de 50 mil reais. Foi o primeiro sorteio do ano e o terceiro realizado nos estúdios da TV em Tempo. Foram gerados mais de 14 milhões e 445 mil bilhetes eletrônicos para mais de 184 mil consumidores que se cadastraram no site da Secretaria de Estado da Fazenda de julho até dezembro do ano passado. De dezembro para cá nós tivemos 2 mil pessoas cadastradas e já somamos aí um total de mais de 219 mil pessoas cadastradas. Queremos mais, queremos a participação mais ativa dos servidores públicos, queremos a participação mais ativa de todas as pessoas que têm um filho na escola, que dependem de serviço público, enfim. O objetivo de pedir o CPF na nota é combater o crime de sonegação fiscal. Para concorrer aos prêmios, os consumidores devem fazer um cadastro no site da Cefaz, que nesse ano vai ter novidade. Em abril nós começaremos a ter mensalmente 10 prêmios de 300 reais para operadores de caixa, para que as pessoas nas empresas perguntem ao cidadão, ao comprador, ao consumidor, se a pessoa quer inserir o CPF na nota. Teremos também a inclusão de descontos no IPVA para os participantes da campanha, isso daí vai depender de alteração da lei e depende de aprovação na Assembleia Legislativa. Nós já estamos trabalhando de forma adiantada nisso. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo Outras Notícias. Você acompanha a qualquer momento na nossa programação.